Olá, amigas! Tudo bom com vocês? Tenho cabelo na minha boca. Preciso começar dizendo que eu nunca tinha ido na Comic Con na minha vida. E aí, esse ano, que foi o quarto ano da Comic Con no Brasil, eu acho, eu fui convidada pela Huffles e pela Todd pra ir na Spoiler Night. Eu não consegui ir na Spoiler Night, então eu fui no dia seguinte, foi a quinta-feira. E aí, assim, a Spoiler Night, eles já me falaram que era das seis às nove. Então eu fui na quinta, né, que foi o dia depois, das seis às nove. Eu falei, ah, se esse foi o horário da Spoiler Night, eles vão ser o horário que eu vou também. Só que assim, gente, eu achava que a Comic Con fosse, tipo, um cômodo, sabe? Tipo, eu pensava que era um lugar, tipo, muito pequeno, tinha pouca coisa, sei lá. Eu não sei o que eu achava que era, eu viajei. Eu cheguei lá, mano, o bagulho é muito grande, muito, muito, muito grande, tem muita coisa pra fazer. Por isso que eu acho que são quatro dias de evento, pra você dar conta de ver tudo. E acho que ainda assim pode ser que você não consiga. Porque, dependendo dos dias, ter muita fila pra ver as coisas e tal. Então, enfim, fica meio complicado. Então, eu fui na quinta-feira, fiquei lá mais ou menos das seis às nove e meia da noite. Ainda não consegui ver tudo, tipo, viajei, assim. Mas eu consegui ver uma parte que pra mim foi a melhor de tudo. Nem vi o evento inteiro, mas pra mim já era a melhor parte. Que é a parte dos artistas. Eu esqueci o nome, vou deixar aí na tela pra vocês o nome dessa área. Mas é uma parte lá do Comic Con que tem vários artistas em mesas. Acho que são mais de 500 artistas, ou quase 500 artistas. Eu não lembro exatamente qual era a frase que eu tinha que falar aqui. Tem vários artistas lá vendendo quadrinhos, vendendo livros deles, vendendo prints, vendendo tela, vendendo, sei lá, milhões de coisas. Aí eu comprei várias coisas. Tipo, juro, eu não estava preparada pra gastar todo esse dinheiro. Inclusive, eu não vou poder falar pra vocês o preço exato de cada coisa, porque eu já não me lembro. E aí a maioria não... A maioria não, vai. Quase nenhum me dava notinha essas coisas. Alguns eu paguei no dinheiro e tipo, era isso, valeu. Mas eram coisas muito baratas. Tudo em torno de, tipo, 10 reais, 20. Deixei tudo aqui em cima da mesa e aí eu vou pegando e mostrando pra vocês. Primeira coisa que eu achei aqui foi esse livro ilustrado. Esse livro aqui, embrulhado em papel craft, foi ilustrado pelo meu amigo Guilherme Asma. Sério, o nome dele escreveu assim, ó, Asma, mas aí eu descobri, né, como que você tem que falar Asma. Ele é um amigo meu, de Jundiaí, a gente desconhece, deve fazer uns 20 anos. E acabou que hoje nós dois somos artistas, entendeu? E aí assim, ele é fodido, ele manda muito, principalmente arte digital, né, que é o que tem aqui nesse livrinho dele. Ele também faz grafite, ele participa daquele art battle aqui de São Paulo, foda. Enfim, o menino é foda demais, super referência. E aí eu comprei algumas coisinhas dele, alguns prints que estão aqui que eu vou mostrando pra vocês. E aí ele me deu o livro de presente. Fiquei muito feliz, mano, o Guilherme é foda. Ai, eu não tinha visto! Ele escreveu aqui pra mim. Ele me deu o autógrafo do livro, Paranáte. Ai, que demais, mano. Adorei. Guilherme, você é muito foda. O apelido dele, na real, é Horace. Então, Horace, você é muito foda. Muito obrigada, velho. Outra coisa que eu comprei dele foi esse print da Eleven. Ai, os boquinhos caíram. Esse print da Eleven muito maravilhoso. Olha isso, sério. Olha isso, peraí, eu vou até tirar disso aqui pra vocês verem direito. Fala sério, mano. É muito foda, muito foda. Um trampo muito bom. E aí, eu já vou explicar. Eu comprei vários prints que tem mulheres, porque eu quero fazer uma parede aqui em casa, só de quadrinhos com prints dos meus amigos. Então, eu já pedi pra todos assinarem aqui pra mim. Vai ficar bem lindo. Esse aqui, que vai fazer parte da minha parede também. Eu comprei do meu professor de desenho, gente. O Felipe Lattanabe, que me deu aula lá na Quanta. Tem um vídeo aqui no canal contando sobre os cursos de desenho que eu fiz, que se chama Cursos de Desenho que eu Fiz. Que daí, eu falo muito sobre essa escola que eu estudei, que é a Quanta, que vários professores, inclusive, participam dessa área de artista, que é a escola da Comic Con. E um deles é o Felipe Lattanabe, meu professor de desenho foda. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Que ele desenhou essa maravilhosa do Star Wars. Muito foda, né? Mano, olha isso. O cara é muito bom. Eu fico de cara com o Quanta, esse cara é bom. E aí, aqui tá assinadinho pra mim. Você é fera, Ana. Boa sorte. Que fofo, Felipe. Você é fodido. Felipe, quem é Felipe? Eu chamo ele de Wata. O Wata, gente, ele foi um professor de desenho. E ele é desenhista da Marvel, da DC. Eu não sei, eu não sei nem a diferença. Mas ele ilustra quadrinhos gringos e tal. E ele também tem uma série de quadrinhos dele que se chama Jim, que eu não comprei dessa vez porque eu já tinha. Mas, enfim, foi muito legal encontrar ele lá. Fiquei muito feliz. Esse aqui eu comprei do Adri Art. Vocês devem conhecer ele aí do Facebook, da vida, do Instagram, sei lá. Eu conheci ele do Facebook. Então, quando eu passei lá, só que eu não sabia qual era a cara dele. Foi muito engraçado isso. Então, eles deixam a plaquinha, né? Com o nome do artista. Eu olhei e falei, você é o Adri. Ah, mano. Ele falou, sou. E aí, eu não sabia. Mas ele tem essa série de quadrinhos aqui que se chama Cara Unicórnio. Que é tipo uma sátira dos heróis, sabe? Tipo, ah, do Homem-Aranha, do Homem-nus-quê. E aí, aqui, ele tem o Homem-Unicórnio. E eu achei engraçado que tem uma personagem aqui que foi claramente inspirada na Laerte. E aí, também escreveu aqui pra mim, Nath, energias radioativas pra você. Demais, cara. Acho que é a parte mais legal da Como Que Com é essa. Que você compra com os próprios artistas e aí eles assinam pra você. Comprei também esse belíssimo livro do Aureliano, do Oi Aure, sabe? Do Instagram. Eu sou muito fã dele. Que se chama Mercúrio Cromo. E, gente, eu reconheci ele na hora porque ele é igualzinho os meninos. O menino, né? Na verdade, que ele desenha. Ó, vocês sabem quem que é, né, gente? Os quadrinhos dele são bem famosos aí na internet. Então, na hora que eu vi ele sentadinho lá na mesa, eu falei, Ah, é você! E aí, também, escreveu aqui pra mim, super fofo. Deixa eu ver o que tá escrito. Gente, eu tô vendo tudo agora porque eu comprei e aí eu pedia pra galera assinar lá e eu não li. Eu botei tudo no saco e agora eu tô junto com vocês. Paranath. Que as cicatrizes da vida não nos impeçam de sentir ao máximo. Um cheiro a orelhão. Gente, ele é muito foda. Ele é muito fofo, muito artista, sei lá, ele é demais. Se eu não me engano, ele é de Natal. Então, ele tem um sotaque super fofo. Enfim, gente, olha. Os quadrinhos dele, pra quem não conhece ainda, eles são, tipo... Gente, agora que eu vi... Olha, veio um band-aid. É um band-aid real, oficial. Não tinha entendido. Eu pensava que era impresso. Deixa eu dar um... Uma focada. Olha, é um band-aid de verdade, cara. Que legal! Então, as tirinhas dele, gente, são super sensíveis, assim. Sei lá, é tipo um abraço, de verdade. Metade de mim é saudade, a outra metade viajou. Olha. Ai, sério. É muito sábio, querido, dia, assim, que você tá meio... Ai, essa vida. Ninguém me compreende, ninguém me entende. Você abre o livro dele, você fala, mano, o Aureliano me entende. Vamos aqui para o próximo. Ai, aí eu peguei um... Um botãozinho dele também. Ai, gente, encontrei lá também a Ana Bolena. Na verdade, eu já esqueci qual é o nome dela de verdade. Porque ela tem 400 pseudônibus, e o nome dela não é Ana Bolena. Eu pensava que era. Inclusive, eu não sabia... Essa tirinha aqui é famosa, ó. Eu não sabia que essa tirinha é dela, porque tá assinado Bianca, tá ligado? Eu pensava que o nome dela era Ana, que não é Ana também, também não é Bianca, enfim. Mas é isso. Vocês devem conhecê-la por Ana Bolena, que é uma personagem dela famosa do Facebook e tal. E aí eu comprei esse imã de geladeira, que eu achei engraçado. Vocês viram lá, né? Deixa eu mostrar de novo. Toda vez que essa tirinha aparece no Facebook, tem alguém pra me marcar. Porque eu sou a rainha, não tô com fofo. Fofo, né? E aí é um imã de geladeira, achei bonitinho. Essa mina é foda. Gente, isso aqui é muito engraçado. Tem uma... Eu acho que é uma editora, que chama Beleléu, que eles fazem uns quadrinhos, tipo, muito loucos, assim. E esse aqui é do Caio Gomes. Se chama Mini Infartos, e é muito engraçado. Basicamente, ele mostra várias situações que você tem mini infartos. Por exemplo, ex. Ex é um mini infarto, entendeu? Aí de um lado, ele coloca a situação, e do outro, o coraçãozinho quase infartando. Deixa eu abrir um outro aqui. Horário de verão, que aí você, tipo, perde o horário, entendeu? Perde a hora de sair de casa, e tem um mini infarto. Camisinha furada, que horror. Enfim, cada um aqui é, tipo, um mini infarto. Eu achei engraçado, eu comprei. E eu gosto muito do mascote da editora, que é esse gato muito louco aqui. E aí eu comprei esse adesivo aqui, que é o gato derretido. É um gato de um olho só. Muito bacana, só que o Caio Gomes não estava lá. Eu comprei com o cara da editora, então ninguém assinou pra mim. Ai, gente, esse aqui com certeza vocês conhecem, ó, é o Armandinho. É bem famoso no Facebook, né? Tipo, esse personagem, as tirinhas são muito boas. Meu pai, por exemplo, ama, porque elas são muito bem sacadas e muito fofas. Internet é incrível falar com alguém do outro lado do mundo. Filha, a comida está esfriando. Ah, beleza, manda por e-mail. Tipo, é muito fofinho. E tem umas tirinhas assim que são meio, como é que eu vou explicar? Meio politizadas, meio assim, sobre a vida e tal, que lembra algumas tirinhas da Mafalda até, sabe? Ou do Calvin, porque ele é um menininho, né? Que fica questionando as coisas de adulto. É muito legal, vocês devem ter visto no Facebook já. E, mano, esse aqui era o último exemplar que tinha desse número. Ele tem oito livros de ar, esse personagem eu não sabia. O autor é o Alexandre Beck. E aí eu consegui comprar o Armandinho 1, porque o Armandinho 0 já tinha esgotado. Nath, abraços com carinho o Alexandre Beck. E desenhou... Ai, bateu aqui o negócio. E desenhou o Armandinho. Olha que lindo, cara. foi muito legal. Essa compra valeu muito a pena. Fiquei feliz. Também isso, cara, nem sabia que eu tava lá. Olha, gente, comprei também um original maravilhoso de outro professor meu. Esse aqui foi um professor de grafite, que é o Fábio Kiu. O cara é foda demais. E aí, o dele, eu comprei um original, não é print esse. Paguei 90 conto pra colocar também na minha parede com as personagens mulheres. Eu acho que ele fez com tinta acrílica, que é um material que ele usa bastante. E esse aqui eu não vou abrir porque ele é original, eu tô com medo, então eu vou deixar aqui. Só vou tirar do saquinho quando eu for realmente colocar na parede. Mas, mano, foda, né? O trabalho dele é muito bom. Como eu falei, ele foi meu professor de grafite, mas ele também trabalha pintando tela, etc, etc, etc. E foi muito bom encontrar ele lá. O trabalho dele é muito bonito, cara. E ele faz quadrinhos também. Mas o quadrinho dele eu já tinha, então eu comprei. Ai, gente, esse aqui, puta merda, eu amo! Acho que é um grupo de desenhistas que chama O Miolo Frito. Eles fazem uns desenhos, tipo, uns quadrinhos, aliás, underground, que é estilo Robert Cormie da vida, sabe? Tipo, bem poluidão, bem louco, assim. E eu sou muito fã do trabalho deles já faz muito tempo, eu nem sabia que eles vão estar lá, ó. Só um exemplo aqui. Pra vocês verem como o desenho é sujão, assim, muito louco. Eu gosto muito desse estilo, apesar de não ter nada a ver com o que eu faço. Olha isso aqui, é uma página que, tipo, é uma única cena. Olha que surreal, quantos detalhes. Acho muito, 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 muito legal. Então, apesar de não ter nada a ver com os meus desenhos, eu gosto muito de artistas assim, eu acho que o pai de todos é o Robert Crum, mesmo. O nome desse livro aqui é Bar, e aí quem estava lá vendendo era o Breno, porque é um grupo de vários artistas, e aí eu conheço o Breno e o Benson Tim, e os outros eu não conheço, que é o Adriano Rampazzo Tiago AMS, que eles formam o Miolo Frito. Quem escreveu, tipo, todas as, tipo, como é que fala? Sinopse? Como é que fala isso? Ah, quem escreveu esses negócios aqui na parte de trás, e também aqui na, na parte da frente do livro, é apenas o Lorenzo Mutarelli, tá, queridas? Então, assim, o bagulho é louco, mesmo, mesmo. Pra quem não tá ligado aí, Lorenzo Mutarelli, acho que hoje é o maior quadrimista underground brasileiro. Hoje talvez nem tá underground assim, porque o cara já escreveu filme, roteiro de filme, e etc, mas ele tem essa pegada. Esse aqui acho que foi a coisa mais cara que eu comprei, acho que custou R$55. E aí junto com o livro eu comprei também uma camiseta. A camiseta foi R$50. Olha isso, que louca, eu amei. Sabe, na hora que eu vi essa camiseta eu falei, o quê? Olha ela! Sério, é muito legal essa estampa, né? Muito louca, é mó bonita as cores, né? Gostei muito. Ai, pera, o cara tinha escrito um negócio pra mim que eu não li. Cadê? Onde que ele escreveu? É aqui! Ele desenhou um copo de boteco escrito saideira. E aí um abraço, Nath. Valeu, Breno! Ai, gente, eu encontrei lá também a Raquel do Aquele Eita, sabe? Também é famoso aí na internet. Ó, comprei esse printzinho dela. Eu vou colocar na minha parede só com as mulheres ou na minha cozinha ainda, não sei. Que aí é pra você tomar uma dose de amor próprio. Achei muito legal. As tirinhas do Aquele Eita são muito legais. Eu só não comprei um print da tirinha porque eu acho que as tirinhas são meio pesadas, assim, sabe? E... Não pesadas, mas tipo, elas são muito profundas, sabe? Pra eu colocar numa parede, assim, do jeito que eu tô pensando. Então comprei esse aqui, que era mais... Achei que tinha mais minha cara. E ela escreveu pra mim, Nath, obrigada pelo carinho. Vamos fazer ilustrações sanguíng. Beijão, Raquel. Ai, gente, isso é muito legal, sério. O que temos aqui... Já nem lembro. Ah, isso aqui é do Adrià também, que é o do quadrinho dos unicórnios lá. Eu comprei também esse outro quadrinho aqui dele. Que, mano, esse aqui é fino. Deixa eu abrir aqui. Que ele fez com silk. Tipo, técnica de silk, serigrafia. Não sei se vai dar pra ver o detalhe, ó. Olha aqui. Acho que dá pra enxergar, né? Pera. O nome é Balãozinho Preto da história. Pera. Tipo, é bem escurão. E é que atrás tem um balãozinho. E aí aqui tem uma historinha, olha, que foi toda... Vocês têm noção disso? Foi tudo feito na serigrafia, de todas as páginas. É muito fino isso. Vocês não têm noção. Quem ainda não viu, por favor, veja aqui no meu canal um vídeo que eu fiz a Lily Allen na serigrafia, pra vocês verem como que é o processo. Aí me deu também um cartão postal que tem o cara unicórnio. And só isso mesmo. E aí eu só colinha. Ai, gente, vocês não sabem o que eu encontrei lá. Eu quase morri. O Matheus, sabe, do Instagram, Matheus Forte. Olha aqui. Aí eu comprei esse print dele aqui, da Beyoncé. Foda demais que eu vou colocar na minha parede. E aí, olha que bonitinha a assinatura dele. Ah, muito obrigado, Nath. Ele é foda. Daí eu comprei esse e aí ele me deu esse aqui, ó. Que é do It, junto com o Ronald McDonald. Achei massa. Gente, o Matheus é muito fofo. Eu não esperava encontrar ele lá. Fiquei em choque. Mas foi muito bom encontrar ele. A gente nunca tinha se visto ao vivo e eu sou muito fã do trabalho dele. Tipo, eu tava passando assim e a mesa dele tava, tipo, com uma galera, assim, em volta e tal. Aí eu passei, aí ele, Nath, você, não sei o que. E aí eu não lembrava como que ele era. Porque eu vejo os desenhos, mas às vezes eu não vejo muito a cara da pessoa, né? E, meu, eu sei que ele não é de São Paulo, então eu falei assim, mano, será que é? Aí eu cheguei perto porque ele tem cabelo colorido e todo. Eu falei, mano, acho que é ele. Aí eu olhei os desenhos e falei, mano, Matheus! Esse aqui também vai pra minha parede de meninas. Eu comprei de uma artista que eu não conhecia, mas eu gostei muito desse print. O nome dela é Lube. E aí ele escreveu pra mim, Nath, obrigada por auxiliar na dominação... Nossa! Obrigada por auxiliar na dominação mundial. Agora, acho que a coisa mais fina que eu comprei... Não, a segunda coisa mais fina que eu comprei, porque a primeira foi a original do meu professor. Eu comprei esse printzão, também feito em serigrafia. Eu vou até abrir esse, porque ele tá foda. Eu comprei de um menino que eu não conhecia, mas que ele tava lá do lado, tava dividindo estande com um amigo meu, que é o Perk. E aí, eu esqueci o nome desse menino. Bruno! Bruno Miranda, eu acho. E aí, eu comprei esse print dele que eu achei fudido. Olha isso! Uma grande loucura, ter um tigre com as árvores, com os negócios. Eu falei, mano, que louco! E mesma coisa, eu fui feita em serigrafia, ela tá cheirando. Olha aqui, sério. Imagina... Imagina um trampo pra fazer isso aqui. Tipo, sério, de novo, assistam lá o meu vídeo da Lili Allen pra vocês entenderem. Vem com a assinatura do Bruno. É isso mesmo, acertei, Bruno Miranda. ver a assinatura dele e um carimbinho do estúdio. Por acaso... Do estúdio não, da... Acho que é estúdio que fala, estúdio de serigrafia. Por acaso, o estúdio que ele fez a serigrafia dele foi o mesmo que eu fiz da Lili Allen, só que na época não se chamava Gato de Navalha. É isso? Gato de Navalhas. O nome antes era LS Doces. Inclusive, queria aproveitar para mandar um beijo para o Rafa, os dois Rafas, lá do Gato de Navalhas, antigo LS Doces. E eu amei, quero muito participar no que vem, vou ver se eu consigo fazer uns prints mais baratos, porque hoje eu não faço print baratinho, né? Eu só faço um print fino. então eu não tenho nada por 20 reais, 10 reais e tal, mas eu vou tentar fazer alguma coisa para poder participar no que vem, hein? Aguardem. Inclusive, ano que vem também estou pensando em abrir uma lojinha, queridas, mas eu não vou dar muitos detalhes ainda porque ainda não sei como é que vai ser. Mas bom, gente, foi isso, super recomendo para quem quiser ir na Comic Con do ano que vem, acho que vale super a pena, foi muito legal, adorei participar, adorei ver tanta gente legal assim. Ano que vem quero ir mais dias para poder ver todos os stands, porque eu só vi os mais famosinhos assim, tipo da Netflix, da Rafa e tal, também quero participar da mesa, que elas querem fazer tudo, né? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado principalmente de conhecer outros artistas, né? Eu mostrei aqui várias pessoas legais para vocês seguirem hoje. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram, comentem também se vocês foram na Comic Con, como que foi para vocês, se vocês têm vontade de ano que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.